Bom dia, queridos, pra você que é escorpião, o melhor signo de todos, só que não, né, queridos? Mais uma leitura na energia geral de escorpião, alimento água, eu estou muito curiosa pra ver a nossa energia hoje, obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe sempre a sua vida. Se essa leitura não for o suficiente, se tu não sair daqui direcionado, com o coração tranquilo, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa, sim, a mensagem de escorpião a partir deste momento. Escorpião, o elemento é água. Vou tirar em três acontecimentos pra escorpião dentro das próximas horas. Aqui diz que, olha só a energia pesada, começou, embaralhei, mas eu não posso passar por cima da mensagem, queridos, eu tenho que dizer, infelizmente a vida não é feita só de coisas boas, quem me conhece, quem caminha comigo, já há algum tempo me conhece bem, não sou mulher de meias palavras, nem de meias verdades, fica aqui quem quer e quem não quer, não fica. Não é obrigado ficar aqui, mas eu também não tô aqui pra agradar ninguém. Tô aqui pra falar o meu, a minha mensagem, né, através da leitura do tarô e eu não posso passar por cima da mensagem. Porque a partir do momento que eu passo, eu sou devedora da palavra. Porque as coisas negativas que aqui são ditas não livram a vida de muita gente, vocês não têm noção tanto do mensagem que eu recebo diariamente. Agora tem gente que não tem o dom de ouvir e fica metendo o pé pelas mãos e vem me atacar. E quando me ataco, eu ataco também. Sou escorpião, não sou sangue de barata, não. E eu sou, grata a Deus por eu ser escorpião, tá? Na outra vida eu quero vir escorpião de novo. E se puder vir ascendente escorpião, eu quero também vir ascendente escorpião. Aqui diz que escorpião terá uma grande perda. E a perda é familiar, e essa perda... É, vocês pensam que eu não fico aflita quando saem essas energias? Eu fico. Porque eu tenho muita gente ao meu redor que eu amo muito e a gente não quer perder ninguém, né? Então, assim, eu peço muito pra Deus pra colocar essa energia pra longe, pra proteger os meus. Pra guardar e agir no meio da minha parentela, guardar todas as pessoas que eu amo e as pessoas que fazem parte da minha família. Aqui diz também que essa semana vocês estarão se surpreendendo escorpião com uma pessoa ali e mostra alguém na figura de um amigo. Você vai bloquear essa pessoa, você vai se surpreender de uma forma negativa e vai acabar bloqueando essa pessoa. Essa semana também você vai ter um desentendimento rápido com alguém. Então, era novidade, né? E aí, escorpião vai se desentender com alguém, mas rapidamente. Estamos evoluindo, né? Não guardando mais mágoa, nem ressentimento de ninguém. As pessoas também aprendem a conviver com a gente. E no final dá tudo certo. Vamos pra nossa mensagem, dar continuidade à mensagem de hoje. Hoje, hoje é domingo, muita gente aí já almoçou. Agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo, é quase uma hora da tarde, meio-dia e cinquenta e sete. Mas Deus tá no controle de tudo. Antes tarde do que nunca, né, escorpião? Vamos lá. Aqui vem falando, escorpião, que um filho ou uma pessoa jovem, muito ligada a você, vai dar algum tipo de trabalho, de preocupação essa semana. Talvez não seja o filho dando trabalho, mas vocês preocupados aí em ajudar um filho, ou vocês preocupados, alguma coisa ali te incomodando, que envolva filho. Mas aqui diz que os caminhos estão abertos, que o que esse filho tá atravessando é passageiro. Vocês conseguirão ajudar e resolver as questões. Se eu tô financeiro, vai fluir bem. A energia aqui é de soluções vindo na tua direção e você conseguindo colocar as coisas em ordem. Essa semana também, escorpião terá a necessidade de colocar as coisas em ordem na casa. Vocês vão sentir a necessidade de organizar a casa de vocês. Uma amizade do passado com a figura feminina. Essa pessoa te bloqueou, você bloqueou essa pessoa também. Eu acredito que essa pessoa tenha uma ligação muito forte com a tua família, essa pessoa estará retornando pra tua vida, voltando a conviver com a tua família novamente. Eu não sinto que você tenha algum tipo de carinho ou algum tipo de interesse de caminhar ao lado dessa pessoa. Talvez você seja até obrigado a conviver com essa pessoa. Mas enfim, vamos lá. Começa a leitura de vocês a partir deste momento. De vocês não, a nossa leitura, né? A leitura de escorpião. Aqui vem dizendo que você vai falar uma coisa pra alguém e essa pessoa vai colocar palavras na tua boca. Infelizmente, essa pessoa vai falar o que você não falou. Eu odeio quando alguém faz isso comigo. Entende? Tem gente que a gente fala uma coisa, ele entende outra e ainda diz que a gente falou uma coisa que não tem nada a ver. E escorpião, tomara que isso aqui não esteja na minha energia. E escorpião estará passando por isso aí durante a semana. Vocês estarão também meio que impacientes pra resolver alguma questão que está te incomodando. Essa questão é vem tirando teu sono, tem a ver ali com alguma coisa financeira ou alguma coisa jurídica. Pode ser também alguma coisa que envolva cartório. Mas vocês estarão tendo êxito. Aqui diz que você pode ficar sossegado. Pessoas da família vão te atrapalhar. Entende? Eu vejo pessoas da família te atrapalhando de alguma forma. Entendeu? Eu vejo família te desestruturando, atravessando teu caminho, trazendo algum tipo de turbulência e acusações. Você terá uma grande vitória, escorpião, sobre um documento que vai ser assinado aí durante a semana. E é algo que vem te preocupando. Vai haver mudanças sobre as preocupações. Em todo jogo, eu vejo preocupações excessivas. Muita gente sem dormir. É de mãos atadas diante de alguma situação. Por mais que tu tente, tu não consegue manter um equilíbrio. Mas que essa semana vai ser uma semana de muitas vitórias e de grandes mudanças aí na tua vida. Aqui vem falando também sobre alguém entrar na tua vida no setor amoroso. Eu vejo muita felicidade, muita alegria em relação a essa pessoa, mas que você deve tomar muito cuidado em relação a essa pessoa. Um desentendimento com alguém que você teve, esse desentendimento é passageiro, isso foi dito lá no início da leitura, que se confirma. Essa pessoa é quem vai te pedir desculpa. Vocês estarão também cortando laços definitivos com a figura feminina. Eu sinto que essa mulher, ela vai te pedir perdão. Essa mulher já pisou na bola contigo. Essa pessoa errou muito com você. Essa pessoa te procura e você bloqueia essa pessoa novamente. Você não vai aceitar o pedido de perdão. Você vai deixar essa pessoa no vácuo, vai ignorar o que essa pessoa vai dizer. Soluções no setor financeiro. Dívidas serão honradas, pagas, vocês se virando ali para colocar as coisas no lugar. Teus caminhos abertos. Aqui diz que o estado de saúde também vem de alguém, vai te preocupar. Fala mais ainda. Que o plano espiritual, me arrepiei toda agora, que o plano espiritual está sendo preparado para receber uma pessoa da tua família. E que essa perda traz mudanças. E que muitos terão dificuldade em se reestabelecer. Tome muito cuidado com aquilo que você fala. Você vai ser mal interpretado. Ou as pessoas estarão usando o que você fala contra você. Setor financeiro e teus caminhos estão abertos. Aqui diz que dias melhores virão sobre a tua vida. E que novas oportunidades de ganhar dinheiro estarão surgindo. E vocês conseguirão alcançar estabilidade e prosperidade também. Muitos desafios serão vencidos por vocês. Vejo também escorpião ajudando o próximo, se solidarizando, demonstrando carinho. Eu vejo muito vocês se engajando ali num trabalho voluntário. Ou vocês ajudando da maneira de vocês. Eu vejo vocês levando ajuda a pessoas ali que necessitam. Isso vai te fazer muito bem. Vejo uma pessoa jovem te stalkeando. Vendo as tuas postagens, vendo as tuas redes sociais, vendo a tua vida. E tu tem incomodado muito essa pessoa. Aqui diz também que um documento importante vai ser assinado e que tem a ver com cônjuge. Esse documento traz uma movimentação financeira e estabilidade. Escorpião precisa adotar uma nova postura, uma nova visão. Lembre-se, escorpião, que a pessoa é inteligente. Ela pensa 40 anos à frente. E tome muito cuidado essa semana pra você não meter o pé pelas mãos. Aqui diz que alguém que te magoou, alguém que pisou na bola com você, está extremamente arrependido. E essa pessoa vai fazer de tudo pra voltar aí pra tua vida. Certa financeira é uma fase de segurança. Eu vejo planejamento, eu vejo dedicação, empenho vivido por vocês e vocês conseguindo alcançar estabilidade. No amoroso, vocês estarão mudando por completo, abandonando ali a canoa furada, deixando de insistir naquilo que não dá certo e recomeçando. Eu vejo o início de uma nova trajetória, é o início de uma nova fase da vida de vocês. Um documento importante que você vai assinar traz mudanças pro teu caminho, mudanças pra tua vida, traz estabilidade e traz prosperidade também. falsos amigos te rodeando, você vale aquilo que você tem, tome muito cuidado aí com as falsidades, tome muito cuidado com as pessoas que te cercam. Aqui diz também que vocês estarão recebendo, escorpião, uma boa notícia aí durante a semana e essa boa notícia vai te alegrar bastante. Quem você bloqueou vai te chamar de um outro número e vai pedir pra que você desbloqueie. Fala também sobre uma perda financeira que você vai recuperar. Alguma coisa que você perdeu, você vai recuperar ali durante a semana. Alguém vai te pedir ajuda financeira e é uma mulher. Essa mulher está passando apuros e essa mulher vai recorrer a você e ninguém conseguirá ajudar essa mulher a não ser você. Mas aqui diz que alguém vai comer no prato que cuspiu. Vocês estarão também com o coração endurecido em relação a algumas pessoas. As pessoas tentarão te comover, mas eu sinto que você terá dificuldade de liberar o perdão, me entende? De aceitar essas pessoas novamente. Eu sinto você meio que afastado dessas pessoas. Um contrato ou alguém que te prometeu alguma coisa não vai ser cumprido. Tipo assim, alguém te promete algo que não vai conseguir cumprir ou um contrato que você tem com alguém e essa pessoa vai dar pra trás, não vai conseguir cumprir esse contrato. Setor financeiro, novas oportunidades, novas possibilidades. Eu vejo muita dedicação vinda de escorpião e você conseguindo alcançar equilíbrio. Vocês estarão também mais econômicos, mais firmes financeiramente. Uma mudança de casa também estará presente aí na perigia. Há uma possibilidade de surgir uma proposta no setor de trabalho pra você fazer uma viagem. eu sinto que escorpião vai estar temporariamente em um lugar, vai fazer uma viagem pra um outro estado. É como se você recebesse uma proposta irrecusável e vocês estarão deixando a casa de vocês pra ir pra um outro lugar. Aqui diz também que as perdas, elas ficarão pra trás e que você conseguirá alcançar equilíbrio. Você vai conseguir recuperar aquilo que foi perdido. Família, você não vai entender a postura de algumas pessoas. Algumas pessoas não estarão facilitando ali pra vocês, trazendo o tipo de julgamento, te desestabilizando. Eu vejo dificuldade de entender a postura de algumas pessoas. aqui fala também sobre alguém que você não dá muito ibope, não dá muita bola, você não dá muita corda ali pra essa pessoa. Essa pessoa mudando, puxando ali teu saco. Mas eu quero que tu entenda que quem puxa saco puxa tapete também. Você deve tomar muito cuidado com essa pessoa. Alguém tinha um segredo, alguém tem um sentimento ali pro escorpião em segredo e essa pessoa estará te revelando sobre esse sentimento. Eu sinto que vocês estarão meio que... Eu não sinto que você vai querer ou vai ter alguma coisa com essa pessoa, até porque eu não vejo que escorpião veja essa pessoa dessa forma. Pode até haver uma amizade, mas eu sinto que o que essa pessoa vai expor vai fazer com que você se afaste, entende? Você vai se sentir meio que incomodado com o que essa pessoa vai dizer. Aqui fala também sobre um documento que vai ser assinado dentro dos próximos dias e que traz estabilidade, traz equilíbrio, traz prosperidade, novos caminhos estarão surgindo aí pra vocês ganharem dinheiro, pra nós ganharmos dinheiro. Queridos, eu vou ficando por aqui e já desejo um excelente dia pra você. Obrigada pela companhia. Até a próxima.